Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão Esse é o seu canal Flanáticos Futebol Clube O canal para quem é flanático pelo Mengão Flanático pelo mais querido do mundo Se é a primeira vez que você está neste canal Convido você a se inscrever aqui embaixo Ativa o sininho das notificações Deixa o seu like para que o YouTube venha entregar os nossos vídeos para outras pessoas Compartilha com a geral e deixa também aí os comentários Seus comentários sobre a informação e que informação Galera, notícias dão conta de que Neymar planeja jogar no Flamengo Depois da Copa do Mundo no Catar Segundo o site Mundo Rubro Negro A gente tem que dar a fonte Todos nós sabemos que o Neymar é sonho de consumo de quase todas as torcidas e clubes do mundo Não é verdade? Mas apenas um clube é o sonho de consumo do Neymar E ele nunca escondeu isso de ninguém Em diversas oportunidades ele já falou sobre isso E é claro, eu estou falando do Flamengo A ideia, na realidade, faz parte do próprio planejamento de carreira do jogador Que busca um empréstimo junto ao PSG Para atuar no mais querido do mundo Beleza? Então a justificativa do jogador junto ao clube francês É de que uma acolhedora temporada no Flamengo Ajudaria o craque a retomar a alegria de jogar o seu futebol Atualmente Neymar sofre com duras críticas severas da torcida parisiense Está longe de ser o principal jogador do Saint-Germain Todos nós sabemos O Neymar quer voltar a ser amado no Brasil Para dar a volta por cima depois na França Beleza, galera? Então o projeto vem sendo desenhado já há algum tempo Na cabeça do jogador Que ficou muito impactado com o que o clube fez em 2019 Além de um capítulo a mais Na sua biografia de ídolo nacional Se fortalecer Com uma passagem pelo Flamengo Ele sabe O clube mais popular O clube mais comentado Então ele sabe que uma atuação no Flamengo Devolveria a sua imagem de ídolo E também diante do cenário mundial Ele voltaria para um possível retorno para a Europa Em grande estilo Mas aí, vai usar o Flamengo para melhorar e depois vai embora? Não Na realidade, não Então, em um paralelo aos sentimentos do atleta A sua equipe de marketing Prevê novos contratos de publicidade Ao prever sucesso desportivo e também midiático Então o Neymar Ele precisa atualizar a sua imagem junto ao público Cada vez mais jovem E com ídolos Ainda mais jovens que ele, por exemplo Estou falando do Vinícius Júnior Então o Flamengo já tem conhecimento do desejo de Neymar De atuar no clube E diante disso Já atuam ativamente para a concretização do negócio Viu? Os dirigentes rubro-negros, inclusive, neste momento Já trabalham com a chegada do craque Da seleção brasileira Já até mesmo para essa janela Viu? Então não se surpreenda caso isso aconteça É claro que é uma negociação muito difícil Nenhuma fonte escutada por essa reportagem Afirmou, inclusive, o contrário No entanto, este é o tipo de apuração Em que aquela velha máxima De quem controla o jogador controla o negócio Não foi esquecida por ninguém que comentou o assunto Desde que deixou o Santos Onde foi revelado para o futebol brasileiro E em direção também à Europa Neymar nunca escondeu e deixou claro Através de várias entrevistas Reportagens em suas redes sociais Que ele é totalmente apaixonado pelo Flamengo Inclusive tem aí nas redes sociais Aqui mesmo no YouTube Você encontra ele na final da Libertadores Quando o Flamengo foi bicampeão Em 2019 Ele estava lá torcendo Gritou muito com o título do Flamengo Então é isso Ele é um apaixonado pelo Flamengo E pela torcida do Flamengo Isso é inegável Então E sempre mimado Quando pode pelos torcedores do mais querido A última do menino Ney Foi exatamente uma postagem de uma foto sua Ao qual nós podemos ver Que a capinha do celular do Neymar É exatamente a capinha do Flamengo Ou seja, tem uma customização direcionada Aos torcedores Então não é a primeira vez Que o magnetismo da torcida do Flamengo E a tradição e tamanho do clube de regatas do Flamengo Conquistam o coração de grandes nomes No cenário mundial Isso aconteceu Isso aconteceu Por exemplo, com Romário Isso aconteceu com Podolski Imperador Que é rubro negro também Ronaldinho Gaúcho Arturo Vidal mesmo Agora Que veio para o Flamengo E diversos outros jogadores Que já mostraram interesse E vontade De atuar Aqui no mais querido do mundo Então o que você achou dessa informação? Neymar seria uma boa para o Flamengo? Você acha que esse ano mesmo seria legal? O que você achou da informação? Deixa aí nos comentários Beleza? Lembrando que as partes negam Mas é um desejo E nos bastidores Tudo trabalha e conspira A esse favor Ao favor do jogador Vir atuar aqui No Flamengo A ideia Seria depois da Copa do Mundo Mas caso viesse E conseguisse agora uma liberação Ele viria até para essa janela Que eu acho muito difícil Né? Então é isso, galerinha O que você achou da informação? Deixa aqui no comentário Beleza? Compartilha Se inscreva aí no canal Ativa o sininho das notificações Para que você não venha Perder absolutamente nada Aqui deste canal Quero lembrar que o Flamengo joga Daqui a pouquinho Contra o Corinthians Né? Pelo Campeonato Brasileiro E o jogo vai ser às 16 horas Às 4 da tarde E ó Quarta-feira Maracanã Vai estar lotado Para o jogo de volta Na Copa do Brasil Né? Mais de 60 mil ingressos já vendidos A torcida vai comparecer em peso Já tenho informações aqui De que a torcida vai fazer Uma festa belíssima Com fumaça Né? Fumaça vermelha e preta É É o inferno Né? Que o Que o Gabigol disse que teria Pelo menos a cor vermelha e preta Vai estar lá presente E E muita festa O Maracanã vai estar Vai estar cheio E com certeza A torcida vai empurrar Né? O clube Vai ser um caldeirão Vai ser um caldeirão na quarta-feira E a torcida A nação vai estar Com certeza Bem representada Por mais de 60 mil torcedores Que vão empurrar o clube Em direção a essa É Virada, né? O Flamengo precisa Vencer Por uma margem importante de gols Então o que você achou também Dessas informações O Wallace E E o Wendel Já estão aí Com a situação Bem encaminhada Tá? Já pra Pra virem atuar No Flamengo Alex Sanches Estão trabalhando também Nessa possibilidade Pode ser que ele também Venha nesse pacote Tá bom? Assim que tivermos Algum Algum avanço Nessas contratações A gente vai estar trazendo Aqui pra você E Vidal Né? Ele voltou pra Itália Vai resolver a sua questão Ele Tá prevista A volta do jogador Na terça-feira Pra que na quarta Ele já esteja treinando Com o grupo Dia 16 A direção A diretoria do Flamengo Pretende anunciá-lo Como reforço Pra que ele esteja Junto com Cebolinha Dia 20 O jogo vai ser Em Brasília Tá bom? Vai ser no Distrito Federal Lá No Mané Garrincha Jogo contra o Juventude E aí Poderíamos ter a estreia Tanto do Vidal Como do Cebolinha E talvez Mais algum reforço Tá bom? Então é isso galera Saudações rubro-negras Raça, amor e paixão Não se esqueça Se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Deixa o like Deixa os comentários E assim que tivermos novidades A gente volta aqui Pra trazer pra você Valeu? Forte abraço E até a próxima Tchau Tchau